Bom dia a todos, hoje é dia 20 de junho de 2023, eu dou por aberta a sessão e hoje na Câmara a gente tem como juízes o doutor Bruno Tadeu Gonçalves, doutor Flávio Arantes, doutora Maria Alice Formigoni e doutor Tabir Macedo pela representação e eu como presidente substituto aqui hoje. Normalmente a gente começa aí pela ordem dos trabalhos aqui na nossa Câmara, por ordem de chegada dos patronos, como eu fui o último a chegar, não sei quem que chegou primeiro, como tem uma questão aqui que o doutor Flávio informou, então a gente vai, eu vou primeiro já devolver o processo de relatoria do doutor Flávio e devolver para ele, para ele, o doutor Flávio prefere já incluir na agenda da próxima pauta? Sim. Tá, então eu já vou devolver esse processo, vou incluir para a próxima pauta, então, e aí o doutor Carlos, que faria a sustentação oral desse processo, já fica avisado que na próxima sessão vai voltar para a pauta. Bom dia, presidente, muito obrigado, é ciente. Tá bom. Agora, de novo, assim, como eu não vi, não sei qual que é a ordem, eu vou começar pelo processo da doutora Maria Alice, porque o fato dela ser mulher e a patrona também ser mulher, então eu vou dar preferência para as mulheres aqui hoje. Obrigada, doutor Douglas. Obrigada. Então, eu estou iniciando o debate aqui. Na verdade, desculpa, vou ter que gravar a sustentação oral primeiro. Doutor Tabir, eu vou ter que colocar aqui o seu documento, você pode passar pelo chat aqui, só para não ficar... Claro, vou passar já. Já foi. Doutora Thaís. Perfeito, obrigado, doutor Douglas. Obrigado você também. Doutora Thaís, eu vou dar... Vou passar a palavra para a doutora Maria Alice, para fazer o relatório, para apresentar o relatório do processo para a gente, e aí, em seguida, eu te passo a palavra. Tudo bem? Tudo bem. Doutora Maria Alice. Por favor. Pois não, doutor Douglas, então o voto já está disponível aí para os senhores acompanharem, eu vou passar a leitura do relatório. Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância que cancelou o AIM 448-117-3 com uma única acusação de falta de pagamento do ICMS pela emissão de notas fiscais emitidas pela autuada, consignando a venda de subprodutos do abate de aves, óleo de ave, frango ao contribuinte paulista STF, comércio de óleo animal, vegetal e derivados, utilizando-se da hipótese de isenção contida no artigo 41, inciso 8 do anexo 1 do RICMES, sem a devida observação quanto ao destino final dado a esse subproduto. A autuada apresentou defesa, na qual solicitou o cancelamento da autuação sobre os seguintes argumentos. Violação ao controle de qualidade, previsto pela portaria CATE 115 de 2014, que enseja a declaração de nulidade do AIM, a nulidade da autuação por afronta ao 142 do CTN, em decorrência da ausência de pressupostos de validade de CTs e liquidez, e a correta aplicação pela requerente da isenção prevista no artigo 41.8 do anexo 1 do RICMES. A acusação foi afastada em primeira instância no exame do mérito, sob o entendimento de que, aspas, para aplicação do referido dispositivo imperioso, que ficasse comprovada em observância das condições contidas no artigo 41.8 do anexo 1 do RICMES, ou seja, caberia ao fisco demonstrar que a interessada não teria dado a destinação exclusiva para a agricultura, pecuária, etc., dos subprodutos comercializados por ela. Porém, do trabalho de auditoria realizado pelo fisco, apurou-se não haver indícios de utilização indevida do benefício fiscal. A representação fiscal e autuada apresentaram parecer e contrarrazões ao recurso de ofício, nos quais manifestaram-se pelo seu provimento e desprovimento. Esse é o relatório. Doutora Thais, a doutora tem 15 minutos para as suas considerações. Perfeito, obrigada. Bom dia, nobres jogadores, representação fiscal. Bom, conforme muito bem exposto no relatório, é um auto de infração lavrado para a cobrança do CMS nas operações de venda de subprodutos do abate, uma vez que, supostamente, a recorrida teria aplicado incorretamente a isenção prevista no artigo 41, inciso 8º, do anexo do regulamento do CMS nas operações de setembro de 2017 e abril de 2019. De acordo com o entendimento da fiscalização, o adquirente desses subprodutos, uma empresa chamada STF Comércio de Olhos e Animais, supostamente teria destinado o item para a fabricação de ração para animais domésticos. Essa destinação não seria uma hipótese abarcada pelo dispositivo isentivo. Em sede de impugnação, a recorrida demonstrou nas folhas 6421 e 6427 dos autos que, quando instaurado o pedido de verificação fiscal, o pedido de verificação fiscal tem número 372 de 2019, ele foi instaurado para confirmação da destinação desses subprodutos comercializados. E naquele pedido de verificação fiscal restou confirmado pela fiscalização que não haver indícios de utilização indevida do benefício fiscal previsto no artigo 41, do anexo 1, nas operações mencionadas. Então, a verificação, a própria verificação fiscal concluiu que a empresa STF Comércio de Olhos, no período, comercializou com outros contribuintes que possuem um CNAE relacionado à atividade abrangida pela isenção, de tal forma que não haveria como dizer que houve uma utilização indevida do benefício fiscal. Em julgamento de primeira instância, o processo foi convertido em diligência, primeiramente para verificar o controle de qualidade exigido pela portaria Carte 115, e foi acostado nos autos uma ata de reunião da Comissão de Controle de Qualidade e confirmada a lavratura do AI. Então, após o retorno da diligência, os autos foram para julgamento e entendeu a unidade de julgamento de São José do Rio Preto pela improcedência da acusação fiscal, justamente pelo motivo acima exposto do pedido de verificação fiscal, inexistência de prova de que a mercadoria teria tido destinação diversa daquela do artigo 41, inciso 8º do anexo 1. E aqui eu abro aspas para a decisão recorrida, que disse o seguinte, a diligência foi realizada para que se verificasse a destinação dos subprodutos do abate de aves, e foi apurado não haver indícios de utilização indevida do benefício fiscal em questão. Logo, não se sustenta a acusação de que a interessada tenha emitido notas fiscais utilizando-se da hipótese de isenção do artigo 41, sem a devida observação quanto ao destino final dado a esse subproduto. Os autos, então, foram remetidos com recurso de ofício para essa colenda segunda câmara, onde a douta fiscalização, então, passou a argumentar no sentido de que a mera comercialização para um revendedor já seria motivo suficiente para não incidir a norma isentiva, não sendo necessário, então, comprovar que a operação subsequente teria tido uma destinação diversa. Em que pese essa alteração da acusação, é sabido que o artigo 41, inciso 8º, do regulamento do CMS, ele não exige uma remessa imediata dos insumos para alimentação animal ou para emprego na composição de fabricação animal. Assim, a isenção, ela abrange toda a cadeia comercial de distribuição dos insumos até a destinação específica prevista pelo artigo. Existem, inclusive, respostas à consulta da Consularia Tributária do Tribunal de Impostos e Taxas, eu cito aqui a 22.895 de 2020, que garante a aplicação da isenção, mesmo que vendido o subproduto para um estabelecimento atacadista, ou seja, reforça a ideia de que a isenção do artigo 41 abrange toda a cadeia comercial de distribuição desses insumos. Também tem um caso dessa mesma recorrida, que foi analisado pela sétima Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, é o AIM 4142774, e naquela oportunidade, o recurso ordinário da recorrida, foi dado o provimento ao recurso ordinário da recorrida para reconhecer que a simples venda de mercadoria à empresa comercial não demonstra que houve efetivamente uma destinação diversa daquela prevista na norma de isenção, uma vez que a isenção é e deve ser aplicada a toda a cadeia comercial. Assim, nesses autos, não restou comprovado que efetivamente houve uma destinação diversa daquela prevista na norma isentiva, e o simples fato delas terem sido destinadas a uma empresa comercial para revenda não prova essa destinação diversa, pois a isenção se aplica a toda a cadeia comercial. A situação vista nesse alto de infração que eu citei, ela é absolutamente idêntica ao presente caso e reforça que o mero fato da mercadoria ser destinada para uma empresa comercial e atacadista não tem o condão, então, de afastar a aplicação da isenção tributária do artigo 41. Ressalta-se que, desde que ao final, o insumo obtenha essa destinação condicionada pela norma. E, justamente, após aquele pedido de verificação fiscal da destinação dada aos subprodutos comercializados pela recorrida, a própria fiscalização, quando apurou as atividades dos destinatários finais, contatou que a STF não teria como identificar a destinação dada e, portanto, não haveria como afirmar que houve uma violação da regra de isenção do artigo 41. Então, temos duas situações no presente caso. Um, a fiscalização considerou que a mera comercialização dos subprodutos do abate para um revendedor atacadista por si só justificaria afastar a isenção do artigo 41. Esse entendimento da fiscalização é contrário ao exposto em respostas da consulta e outros julgados, conforme eu citei aqui, desse próprio Tribunal de Impostos e Taxas. E, dois, desconsiderou que a fiscalização, quando da análise dos destinatários finais dos insumos, não foi capaz de identificar uma destinação final diversa daquela prevista no artigo 41. Então, como foi falado, o entendimento defendido aqui em sede de recurso de ofício, ele não pode prosperar, visto que ele contraria. O entendimento consolidado em resposta à consulta e outros julgados desse Tribunal de Impostos e Taxas e as conclusões alcançadas pela própria fiscalização de impossibilidade de identificação de destinação diversa confirmam a aplicação de isenção prevista no artigo 41 nas operações praticadas pela recorrida, de tal forma que o que se requer aqui é a manutenção da decisão de primeira instância, determinando o cancelamento integral da atuação fiscal. Essas são nossas considerações, agradeço a atenção de todos. Parabéns, doutora Thaís, pela sustentação oral. Eu passo a palavra para a doutora Maria Alice, que vai apresentar o voto. Pois não, doutor Douglas, então, bom dia a todos novamente. Eu parabenizo também a doutora Thaís pela sustentação oral, vou passar a leitura do voto. Segundo o velato fiscal, a Folhas 910, o FRE autuante considerou que a aplicação da isenção do ICMS prevista no artigo 41.8 do Nexum do RICMIS condiciona-se a que os produtos relacionados no dispositivo destinem-se à alimentação animal, a emprego na composição, fabricação de ração animal, em qualquer caso, com destinação exclusiva ao uso na pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericultura, e que tal condição não foi preenchida no caso sob exame pelo fato de que o adquirente do produto comercializado pela autuada, óleo de ave, somente o revendeu sem tê-lo empregado em nenhuma das finalidades indicadas no dispositivo. O entendimento da CFA sobre esse tema, entretanto, é diverso, conforme pode ser verificado, o seguinte é certo da resposta exarada pela consultoria tributária, consulta número 22125 barra M1 barra 2021, que agora eu passo a lei. Então, entretanto, em relação à saída do sorgo do produtor rural ao estabelecimento atacadista, considerando o disposto no artigo 17 das disposições transitórias do RIC, mas fica suspensa a disciplina do diferimento do lançamento do imposto, pois a operação é isenta nos termos do inciso 8 do artigo 41 do anexo 1 do RICMES. Assim, não haverá diferimento do imposto na saída do produtor rural, mesmo que vendido o estabelecimento atacadista como a consulente, desde que exista a prova de que o destino final do produto seja o requerido pelo inciso 8 do artigo 41 do anexo 1 do RICMES, comprovado que se destina o sorgo exclusivamente alimentação animal ou emprego na composição ou fabricação de ração animal com destinação exclusiva às várias destinações, aplica-se a isenção a toda a cadeia comercial e não há que se falar em interrupção do diferimento do imposto na saída do produto sorgo pela consulente, aí voltando ao voto. Conforme se depreende da resposta transcrita, não há óbice aplicação da isenção em operações de mera revenda na cadeia de circulação nos produtos relacionados ao artigo 41 inciso 8 do anexo 1 do RICMES, desde que a sua destinação final seja alimentação animal, emprego na composição ou fabricação de ração animal, em qualquer caso com destinação exclusiva ao uso na pecuária e aquelas demais finalidades relacionadas no dispositivo. No presente caso, no expediente de verificação fiscal realizada junto ao cliente da autuada STF Comércio de Óleo, esse último informou que a mercadoria foi comercializada para empresas que têm como ramo de atividade a criação de aves e fabricação de ração destinadas exclusivamente à ração animal conforme o CNAE constante do CNPJ das mesmas e as quais informavam verbalmente o seu destino. E o Fisco também fez um levantamento dos quinais principais secundários dos destinatários dos produtos tendo constatado que todos possuem atividade relacionada àquela abrangida pela isenção e concluído não haver indícios da utilização indevida do benefício fiscal previsto no dispositivo regulamentar. Portanto, como não ficou comprovado que os produtos possam ter sido utilizados em finalidade diversa daquelas relacionadas no artigo 41.8 do anexo do Ricknes entendo que foi correta a aplicação da isenção sobre as operações objeto do presente AIM de modo que a autuação deve mesmo ser cancelada. A propósito observe-se que foi lavrado AIM com a acusação semelhante contra a autuada em 442.7749 que foi esse caso citado pela doutora e que ele também foi cancelado em sede de recurso ordinário em decisão da sétima Câmara Julgadora Relatoria do juiz Inácio Cazu Yokoyama com a seguinte emenda ICMS deixar de pagar emissão de notas fiscais em operações com mercadorias tributadas como se não tributadas ou isentas artigo 41.8 do Nexum do Rickmes a simples venda de mercadorias da empresa comercial não demonstra destinação diversa a norma isentiva recurso ordinário conhecido e provido também estou de acordo com o que foi abordado nos itens 38 seguintes da decisão recorrida sobre as demais questões suscitadas na defesa apresentada as questões preliminares aquelas questões de sobre multa cálculo da multa juros de moria então eu transcrevi aqui os itens 38 seguintes da decisão de primeira instância para integrar as razões do presente voto e aí finalmente no final conheço do recurso de ofício interposto e aí ele nega o provimento para manter o cancelamento da autuação tal como decidido em primeira instância então é ele Parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto e o processo está em discussão bom dia a todos novamente eu parabenizo a doutora Thais pela sustentação oral parabenizo também a doutora Maria Alice pelo voto essa matéria e quando eu estava na fiscalização externa lá em Ribeirão Preto a gente se deparava muito na questão do farelo de soja que é uma situação semelhante e também da mesma forma como o sorgo citado na resposta à consulta não se vislumbra outra destinação que não seja para ração animal porque ele não é utilizado no consumo humano e naquela época não havia um posicionamento nem do do tribunal de impostos e taxas nem da consultoria tributária sobre essa matéria aí eu fico feliz de ver o posicionamento independente do posicionamento sei pela incidência ou não o fato de haver um posicionamento para determinar a tributação das operações eu acho que é um avanço aí para a segurança jurídica e nesse sentido vou acompanhar o voto da doutora Maria Alice Bom dia a todos eu também cumprimento a doutora Thais pela sustentação oral bem direta bem específica e o voto da doutora Maria Alice também trouxe posicionamento aqui do Tite e da Câmara Superior e realmente concordo com o voto acompanhar a doutora Maria Alice seja pela questão da isenção deve abranger a cadeia inteira sob pena de trazer uma oneração o que não é vamos assim dizer o desejo do legislador a intenção é trazer uma carga tributária menor e um custo menor seja em razão da própria fiscalização no PVF trazer a questão de quem comprou a mercadoria no caso o STF não dar uma destinação que não seja aquela abrangida pela isenção então diante disso eu parabenizo novamente a doutora Thais e a doutora Maria Alice e acompanho na íntegra o voto da doutora Maria Alice eu parabenizo também a doutora Maria Alice pelo voto aí e também vou acompanhar eu vou eu vou então encerrar debates vou pedir a verificação do decorum de novo e vou iniciar a votação acho que a Flávia confirmou agora votação encerrada e eu dou por encerrado esse julgamento conforme nos temos no voto da doutora Maria Alice a unanimidade bom dia doutora Thais obrigado bom dia tchau tchau boa semana eu vou iniciar o julgamento do processo do último processo da pauta de hoje o autuado é CC Venâncio Barbosa Eireli que é um voto da minha relatoria eu esse processo tem vai ter sustentação oral do doutor Gilberto Luiz Canola Júnior eu vou vou ler o relatório e aí em seguida eu passo a palavra para o doutor para o doutor fazer a sustentação oral bom dia obrigado bom dia o processo que é um recurso ordinário depois da decisão que julgou procedente alto de infração lavrado contra a empresa que teria cometido as seguintes infrações infrações relativas a documentação fiscal na entrega remessa transporte recebimento estocagem ou depósito de mercadoria ou ainda quando couber na prestação do serviço eu tenho um único item recebeu no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de 10 de 2019 mercadorias tributadas artigos de perfumaria cosméticos higiene pessoal auto-peste eletrônicos no valor total ali indicado desacompanhadas da documentação fiscal o supracitado valor foi arbitrado pelo fisco nos termos dos artigos 47 e 493 do RICMES conforme apontado nos demonstrativos anexos de número 1, 2 e 3 tais demonstrativos foram compostos a partir da transcrição das informações encaminhadas pelos sítios eletrônicos de vendas marketplace denominados mercado livre de responsabilidade ebazar.com.br e Amazon de responsabilidade da Amazon Serviço de Varejo do Brasil Limitado para o arbitramento conforme descrito no demonstrativo número 1 as operações de vendas tiveram seu valor reduzido na proporção do percentual do IVA-ST naquelas que envolveram mercadorias enquadradas na sistemática da substituição tributária-ST e do percentual do IVA-Mediana aplicado ao CNAE da atividade principal do estabelecimento comunicado CATE 8 de 2010 naquelas referentes às demais mercadorias chegando assim ao arbitramento dos seus valores de entrada barra e recebimento foi autuado também o responsável solidário o senhor Cláudio César Fernandes Barbosa a empresa foi notificada da laboratividade do AIN tendo autuado a solidária apresentada sua defesa alegando e apertar a síntese preliminares do direito e vício de inconstitucionalidade vícios e nulidades pode emissão de ordem de fiscalização quebra de sigilo bancário sem processo administrativo ou instaurado ou procedimento de fiscalização em curso uso de documentos financeiros sigilosos e de empresa diversa e nesse teste de conflito entre os pedidos expostos exarados na R.E.604 314 tema 225 dos fatos e do trabalho fiscal que resultou na laboratória do alto de infração da falta de laboratória do termo de início de fiscalização formalidade essencial para a validade do procedimento fiscal cerceamento de defesa impossibilidade de leitura e conhecimento do teor das provas juntados aos autos cerceamento de defesa relatório do físico de operações de vendas que teriam sido omitidas e a tributação e no mérito da nulidade do alto infracegue que dêem certeza do crédito tributário e nulidade do lançamento no atendimento dos requisitos do artigo 142 prova como elemento essencial do lançamento do princípio constitucional de produção da micro e pequena empresa e necessidade de inteligência busca da verdade material e da necessidade de exame pericial busca da verdade material o fr autuante apresentou sua manifestação fiscal em que pugnou pela manutenção do AIM tal como lavrado foi preferida decisão de primeira instância que julgou procedentes às acusações e contribuinte apresentou o recurso ordinário que eu vou deixar para o patrono se manifestar a representação fiscal apresentou ainda suas contrarrazões ao recurso ordinário pugnando pelo não provimento do recurso esse é o relatório em síntese eu passo a palavra para o doutor Gilberto tem até 15 minutos para realizar fazer suas considerações Oi bom dia a todos me perdoem a minha voz estou louco e se não conseguirem ouvir eu repito a sustentação ela vai ser baseada simplesmente na solicitação de conversão do julgamento em diligência em razão da necessidade de apurar realmente os valores da comercialização dos produtos por quê? porque quando receberam as informações das marketplaces do mercado livre da Amazon ali não foram excluídas itens que teve a solicitação porém não foram concretizados às vezes pelo cliente que não que felizmente não concretizou a compra né e também por algum motivo de estoque assim por diante não tem a mercadoria então a sustentação é somente nesse sentido tá da tentativa de conversão do julgamento em diligência para apurar através de perícia a quantidade de úteis comercializados obrigado obrigado doutor Gilberto obrigado pela objetividade aí na sustentação oral e eu vou passar a leitura do voto então do recurso ordinário questões que não merecem conhecimento preliminar de afastamento de responsabilidade tributária de Cláudio César Venance Barbosa que seria um argumento novo merece destaque que não se conhece da preliminar de afastamento da responsabilidade tributária solidária uma vez que essa alegação não se instaurou que sobre essa alegação não se instaurou o contencioso com a apresentação da defesa o fato de não haver qualquer alegação a respeito da solidariedade torna um fato incontroverso de modo que não comporte mais discussão nos presentes altos base de cálculo da multa valor do imposto sem juros tal alegação também não merece conhecimento uma vez que essa questão é objeto de súmula conforme se fosse na súmula 13 de 2008 elegente uma atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9 do artigo 85 da lei nº 3.74 de 89 essa alegação não merece sequer processamento nos termos do artigo 45 da lei 3.457 será indefinido processamento do recurso que contraria o sumulado do TIT então tal alegação não merece sequer processamento aplicação de ofensa ao princípio da proporcionalidade da multa e ofensa ao princípio da proporcionalidade no caso de questão não há que se falar em ausência de proporcionalidade das multas pois aplicada em conformidade com a legislação de residencia também não há que se falar em confiscatoriedade na multa e prestígio do artigo 28 da lei 3.457 então eu também não estou conhecendo não estou conhecendo desse tipo do recurso quanto a este PUM aí as questões as outras questões do recurso necessidade de conversão de julgamento em diligência e liquidez de incerteza do valor do crédito tributário e jurisprudência do TIT eu vou tratar de forma conjunta os tópicos acima indicados dizem respeito quanto ao crédito tributário lançado e a necessidade de produção de prova de modo que analisarei as alegações conjuntamente em relação à necessidade de conversão de julgamento em diligência vejamos o que dispõe a legislação que dispõe sobre o assunto repetitivo mas eu vou deixar assim mesmo os órgãos de julgamento determinarão a realização de diligências necessárias à instrução do processo parágrafo primeiro encontrando-se o processo em fase de julgamento somente por decisão do órgão de julgador poderá ser determinada de diligência para esclarecimento de matéria de fato em caso de questão o lançamento foi realizado com a apresentação da documentação necessária e suficiente para a laboratura do alto de infração e imposição de multa conforme determina o artigo 142 do CTN observando-se o disposto na norma acima verificamos que a autoridade administrativa constituiu o crédito tributário pois verificou o corrente de fato gerador da obrigação tributária correspondente determinou a matéria tributável calculou o montante de tributo devido identificou o sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível e do contrário estaria sujeito apenas de responsabilidade funcional por outro lado o lançamento é uma presunção e o restanto ou seja comporta a contraprova em outros termos tudo aquilo que o contribuinte alega comporta a prova em contrário ou seja deveria trazer aos atos até a apresentação da defesa todos os documentos e demonstração dos pontos que alega não merecerem prosperar tudo isso em conformidade com o disposto no ativo 373 do código de processo civil que diz o seguinte o ônus da prova incumbe ao réu quanto a existência de fato impeditivo modificativo extintivo do direito do autor portanto deveria trazer os documentos ou mesmo a indicação dos equívocos apresentados pela fiscalização a fim de causar alguma dúvida no julgador que o levasse a converter o julgamento em diligência para que fosse esclarecida a questão de fato que não ocorreu no caso de discussão por outro lado as jurisprudências ou decisões não servem para convencimento de juiz uma vez que vinculam apenas as partes e não o julgador que tem como característica para julgamento o livre convencimento portanto não se prosperam os argumentos taxa de juros abusiva da aplicação da taxa selic para o cálculo de juros de moros e atualização da multa punitiva inicialmente com relação à atualização da multa punitiva já nos manifestamos anteriormente neste voto com não conhecimento do argumento uma vez que se traz a aplicação da súmula 13 de 2008 com relação à aplicação da taxa selic deve ser determinada da aplicação disposta na súmula 10 revisada então em conclusão eu estou conhecendo do empate do recurso ordinário na parte que conheci eu estou dando parcial provimento para limitar os juros e incidências no crédito tributário lançado no AIM inicial a taxa selic e incidências dos tributos federais no termo disposto na súmula 10 revisado assim como o voto e o processo está em discussão senhor presidente gostaria de cumprimentar o doutor Gilberto conterrâneo da cidade presidente prudente parabenizar pela sustentação oral bem objetiva mas eu vou acompanhar integralmente o voto do doutor eu fiquei um pouco em dúvida ali em relação a questão de não conhecimento da responsabilidade tributária do sócio senhor Cláudio em especial porque poderia haver alguma incorreção ou omissão que seria a matéria de nulidade de ofício nos termos do artigo 11 da 13.457.2009 contudo eu vi que o alto de infração ele foi justificado ele trouxe o fundamento da questão da livre concorrência como que a infração afetou diretamente a livre concorrência nos termos do artigo 12 do regulamento então acho que teve uma fundamentação não obstante um tanto quanto frágil talvez se tivesse uma defesa a gente poderia analisar um pouco mais sob pena de poder ampliar esse escopo mas teve a fundamentação de sorte que não havendo uma alegação realmente na defesa de qualquer elemento probatório em relação a ela entendo que nem a responsabilidade tributária merece ser afastada nem sequer a questão da conversão de diligência uma vez o contribuinte poderia trazer aqui essas provas e certamente trazendo a seria caso ali de redução do crédito tributário então diante das provas dos autos só acompanho integralmente o voto do doutor nos mesmos sentidos eu também cumprimento o doutor Gilberto e também vou acompanhar o voto do doutor Douglas eu também parabenizo o doutor Gilberto pela sustentação oral cumprimento do doutor Douglas pelo voto e também da mesma forma como o doutor Bruno falou eu acho que caberia trazer algum tipo de elemento probatório para fundamentar uma conversão em diligência demonstrar que de alguma forma teria alguma incorreção nos cálculos da fazenda para justificar uma diligência e não sendo trazida essa prova eu também entendo que não é o caso de conversão em diligência e vou acompanhar diante da manifestação de todos eu vou encerrar debates verificar coro de novo inicia a votação o julgamento então o resultado do julgamento é pela manutenção do auto parcial provimento para aplicação da suma 10 do CARF revisada bom dia doutor Gilberto obrigado pela participação eu que agradeço um abraço para todos eu só vou voltar aqui no processo da doutora Maria Alice porque eu esqueci de encerrar o julgamento mas eu não o teor do voto o teor da votação é a mesma só que eu como eu não estou faz tempo que eu não estou não figuro como presidente aí tem umas peculiaridades para fazer então é isso eu estou encerrando a sessão de julgamento eu agradeço aí o doutor Bruno pela participação desculpa pelo meu atraso eu nem fiz essas considerações anteriormente mas eu agradeço aí pela participação doutor Bruno doutor Bruno vai participar mais vai estar com a gente mais vezes mas as duas próximas semanas senhor presidente eu estarei junto tá legal vamos vamos falar então acho que a gente vai se ver aí as próximas duas semanas e acho que doutora Maria Alice doutor Flávio doutor Bruno tem processo para relatar eu não tenho senhor presidente eu gostaria só de saber uma questão só um minuto antes vou encerrar aqui o julgamento doutor Oswaldo pode encerrar a gravação por favor eu já encerrei eu já encerrei aqui no e-part o o o o o o